Este é o solo da introdução do louvor Deus é fiel, gravado pelo cantor Nani Azevedo. Passei no tom de sol, vou fazer para vocês este solo lentamente e depois mostro a tablatura. Então vamos começar aqui ao solo. Acorda sol, casa 4 e 5. Agora acorda si, casa 3, toca mais uma vez e liga para a casa 5. Mais uma vez na casa 5, 3 de novo. Agora acorda sol, casa 2, toca uma vez, outra vez e arrasta para a casa 4. Então ficou. Agora mais uma vez. Ligou aqui na casa 5 da corda si, vai tocar a primeira corda na casa 3, casa 2, casa 5, 3 de novo. Aí é só repetir. Agora vai fazer, ó. Faz o Dó. E aí começa o ritmo. Fazer mais uma vez o solo. Muito fácil. Agora eu vou explicar a tablatura. Vamos começando aqui na corda sol, terceira corda, casa 4 e 5. Vai na casa 3 da segunda corda, a corda si. Toca uma vez, toca outra vez para ligar para a casa 5. Faz a ligadura. Você toca mais uma vez na casa 5 e volta para a casa 3. Agora volta na corda sol, toca casa 2. Segunda casa 2. Segunda casa, toca mais uma vez e arrasta para a casa 4. Toca de novo a casa 4 e a casa 5. E aí começando de novo, né? Essa mesma coisa aqui, ó. Começando. Aqui é repetição. Vai repetir. Vai tocar a casa 3 de novo na casa 5. Fazer a ligadura. Volta na primeira corda, toca 3, 2, 5 e 3. Para a fase 2, sol. É só o tom da música. Então é isso aí. Espero que entenderam e até o próximo vídeo.